Música Foi uma noite bem fria Há muitos anos atrás Que deixou nossa alegria Para o mundo dar a paz Filho da Virgem Maria E de José seu amor Ó que majestoso dia Nasceu nosso Salvador Glória a gravadas alturas Que nasceu o Salvador O real das escrituras Pois nasceu o nosso amor Cantemos com alegria Ao Pai é Cristo Senhor Nasceu da Virgem Maria Salve o amor Com o amor Música 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 fizemos e continuamos esta tradição até hoje. Até à pandemia, é assim? Até à pandemia, no ano passado não houve nada, este ano estamos a tentar, mas foi fraquito, mas foi o que se pôde fazer. Sim, e este ano também estava previsto a atuação de grupos de reis no auditório, isto também foi cancelado? Também foi cancelado. Mas vocês, domingo passado, tiveram a iniciativa de brindar, digamos, cantando na Igreja dos Reis, não foi? Cantámos, porque já que não pusemos ir porta a porta, então cantámos na Igreja, porque uma vez que era o dia das ofertas de um menino de Jesus, veio mais gente à Igreja, então a gente aproveitou e cantou. Pode ser que para o ano de 20, 23, haja reis normalmente? Não acredito muito. Vamos ver. Vamos ver. Está bem. Ok. Mas pelo menos a iniciativa e vontade vocês têm, porque mesmo assim ensaiaram o grupo de reis? Ensaiámos, só que, como vão ver, os educadores não eram muitos, mas uns estão a trabalhar, outros não apesaram de maneira nenhuma chegar cá e foi com o que se pôde. Claro, e esta pandemia aconteceu. Exatamente. O que vale para nós é manter a tradição. Sim, senhora. Bom ano para ti e para o grupo de reis. Muito obrigada e para ti igualmente. Muito obrigada. 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 Obrigada.